Oi galera! Tudo bem? Agora, hoje! Sim, estamos de volta com outra música do novo álbum Pablo Vittar. Agora, obviamente, como vocês podem ver, eu tenho que lançar cada reação de música em um vídeo separado, porque eu tento fazer todas as músicas em um vídeo juntos, mas eu tive problemas de copyright. Então, o que eu tive que fazer é separar todas as minhas reações a cada música em, tipo, 9 vídeos diferentes. Se esse é o seu primeiro assistir, então você só sabe que agora, se esse é o seu 9º assistir, então você provavelmente ouviu-me dizer isso 9 vezes. Então, sim. Então, sim. Vamos entrar... Essa reação. Se esse é o seu amor... Me arrepiei só de te ver na multidão. Olho no olho disparou meu coração Lembrar de quando a gente era um casal feliz e tal Isso... ... ... Você ouviu a voz, mano? Os vocais... Os vocais de absoluto... ... ... Espera, eu acabei de perceber, alguém me disse algo sobre esse álbum. Era algo relacionado com as músicas do norte... ...Norte? Ou do norte ou algo, não sei, eu não me lembro. Eu não me lembro o que eles disseram. Eu realmente não me lembro o que eles disseram. Eu vou tentar dar o mensagem de Instagram agora, enquanto ouviremos essa música. Porque havia algo sobre esse álbum, que eles disseram que eu deveria saber. Que te amo e sempre vou amar, porque... Ninguém vai pegar, ninguém vai roubar a lua. Me deu, me deu seu amor. Ai, meu Deus! Ninguém vai pegar, ninguém vai roubar a lua. Me deu, me deu seu amor. Me deu, me deu, me deu. Ninguém vai pegar... PAP 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 Espera um minuto O que? Que? Que que que? Ai meu Deus Espera 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 O que é isso? Tentou Aéa Meu Deus, Eu não sei bom qual era esse vocal aqui, mas foi a perfeição PAP Cara, isso era tipo Oh meu Deus Eu estou tentando achar uma mensagem que tinha informações Então, se você me vê no meu telefone, eu estou só tentando pegar o mensagem. Oh, isso é legal! Oh, ai meu Deus, que uma maneira, que uma maneira de começar, quero dizer, eu sei que isso não é a primeira música do álbum, é na verdade a terceira música, mas as duas primeiras antes disso são Crusty Comte e Emma Shufra Shara. O que? O que? 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 Ai meu Deus! Eu me desculpe, isso foi absolutamente incrível, isso foi tão foco! E as vocais que ela tocou aqui! Mano, isso foi absolutamente louco! Ok, eu vou dar essa uma, eu vou dar essa uma uma 9 por 10. Essa uma foi, honestamente... Eu não, eu acho, eu acho que isso poderia ser meu favorito, eu nem nem ouviu o resto, mas eu amo isso. Ok, vamos lá!